Nossa, que porra é essa, Valerias? Não, é flor, é flor. É louco. É o churume, fio. Você tá maluco. Isso é flor, flor, bicho. Nossa senhora. Tô lacrimejando até. Lacrimejou um pouco, né? Eu preciso de 30 gramas. Abre a porta aqui. Vai lá. Preciso de 30 gramas disso aí, tá te doendo. Puta. Aprender primeiros socorros é crucial para que qualquer pessoa consiga prestar uma atenção imediata enquanto agora não é a chegada dos profissionais de saúde. Esses conhecimentos são aplicados em situações como engasgos, ferimentos graves, crises respiratórias e cardíacas, garantindo assim uma resposta rápida e eficaz. Além de salvar vidas, o conhecimento de... O conhecimento de primeiros socorros é muito importante para trazer segurança e estabilidade para momentos do cotidiano, sejam eles profissionais ou de laser. Que? Laser, truta? Laser. Laser, tá escrito aí? Era o que tava escrito no roteiro. Laser, 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 laser. Um momento de laser aí eu falo. Laser. Você pega o villager, você tem que trazer ele com comida, pão, beterraba ou cenoura. E aí você tem que colocar ele num quadradinho de... Que cabe uma cama, dois por dois e mais um na frente. E aí depois... Você trouxe o caderno? Não. Nossa, eu esqueci o meu hoje também. Tem que pegar uma folha emprestada. Calango, você trouxe o caderno? Tipo uma folha de fichário ou tal, alguma coisa? Caderno? Você veio pra escola sim? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Ô prof. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos embora? Uau. Primeira coisa, por que vocês estão de capacete? Pra proteger, professor. Estamos aqui pra tudo que deve. Aula teórica, capacete na mesa. Aula teórica, aula prática, capacete na cabeça. Meu cabelo tá bom? Tá lindo. Vai do bem? Regressiva? Sim, fiz ontem. Mostra o queixinho pra ele. É um ótimo disfarce, né? Primeiros socorros. Então, o objetivo, capacitar os balela a prestarem primeiros socorros em casos de acidentes ou mal súbito. Uma missão quase impossível, né? Mas vamos tentar. Vamos tentar, professor. Estamos aqui em tentar. É, o importante é tentar. Por que você tá no fundo? Eu sou no fundão. Não, mas aí eu não consigo acertar o apagador. Muito obrigado, viu? É um atendimento provisório, imediato, prestado no local do acidente ou mal súbito. Então, muitas das vezes, o atendimento vai ser improvisado mesmo, tá? Aham. Com o objetivo de impedir que a vítima morra ou que suas lesões se agravem. É tipo barbichas. Uma improvisação assim? Troca. Não improviso. É. Vai tirar leite da pedra. Se for ver na pedra, quando a água é mole, ela bate, 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 tem uma hora que ela vai afundar, né? Diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. A vítima já é vítima. Avaliar o local da emergência e identificar riscos. Né? Porque, imagine você ir atender uma vítima e você se tornar a próxima vítima. É, tipo, então tem, sei lá, vai que tem o Thanos próximo. É uma ameaça? É um risco? Não, cara, o que ele tá falando assim, ó, tá lá, cê tá lá fudido no chão, aí eu chego, eu fico fudido com o chão, ao invés de conseguir se ajudar, aí são duas vítimas, tem que vir um terceiro fazer um resgate de duas, aí fica ímpar. É tipo aquela pessoa que tem problema com sangue, aí o cara tá todo ensanguentado no chão, ele chega pra tentar ajudar. Ele desmaiou. Ele desmaiou também. Isso é um problema, né? É, porque já é difícil trazer uma ambulância na cena, imagine duas. Sim. Tá. Mas numa ambulância não cabe duas pessoas, será? Não, é uma vítima por ambulância. E o acompanhamento? E a pessoa que tá do ladinho com a mão segurando? Nem sempre. Os riscos do ambiente é tipo postes que tão soltando faíscas? Imagine que, por exemplo, você tem um ambiente que vazou gás. Certo. Não sente o cheiro. Um gás inodoro, né, sem cheiro, e aí uma pessoa desmaiou ali, asfixiada, por exemplo, e aí você não avalia a cena, você não vê lá tubulação de gás, cilindro de gás, vai atender essa vítima e aí você sofre os efeitos desse gás também. Ou acende a luz, explode e mata todo o prédio. É, no caso aí seria um gás de cozinha. O gás de cozinha, ele tem o etilmer capitano, né, acrescentado pra dar aquele odor característico. Isso. Que bom o cheiro marvadinho. Eu gosto. Você gosta? Prestar primeiros socorros em caso de acidentes graves ou agravos. O etilmer capitano, na verdade, ele é um odor desagradável, né? Você acha? É, porque se fosse pra ser bom, colocava um cheirinho de tutti-frutti. Toma essa. Gasolina, cheirinho de gasolina é bom, aberto também. Lavanda. Lavanda. Tipo fricú, assim, de lava. Flores do campo. Prestar os primeiros socorros em casos de acidentes ou agravos de saúde, onde a vítima pode sofrer dois tipos de emergência. Emergência traumática e emergência clínica. A emergência clínica é quando a vítima, ela sofre um mecanismo de lesão que se apresenta de dentro pra fora. Normalmente ela já carrega ali consigo uma patologia ou uma predisposição até essa patologia. Ah, tô com depressão! Seria uma emergência psicológica. É a terceira emergência. TDAH? Não seria uma emergência psicológica. Ô, professor, você não tá entendendo. É que você não vive esse negócio. Mas, por exemplo, crise de ansiedade. Esquece a ver essas coisas. Crise de ansiedade. Vítima depressiva. Tentativa de suicídio. Surto psicótico. Isso aí seriam emergências psicológicas. Psicológicas. Isso. E o clínico, então, desculpa? Do clínico é tudo aquilo que vem de dentro pra fora. Coração, o cara é cardíaco. Bate o peito no guidão da bicicleta lá dentro do eu. Não, é trauma. Porque o mecanismo de lesão veio de fora pra dentro. Entendi. Tudo que atinge a vítima de fora pra dentro é trauma. E se o rapaz tem um marca-passo e para de funcionar no impacto? Clínico. É clínico ou é trauma? Aí, ele sofreu um trauma, né? Certo. O que você acha? Eu acho que seria inconclusivo. Inconclusivo? Não, nesses casos, sempre vai ser trauma. Trauma. Ah, sempre considerar trauma. Se eu não sei, eu considero que é trauma. Exato, porque o trauma é o pior cenário. Entendi. Então, você chega com a expectativa lá embaixo. Não, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. É, nem sempre, né? Às vezes sim, às vezes. Mas não de felicidade, é só... Às vezes, mais um de medo na rua, você chega lá com achando que é trauma. Nunca é bom você ter que atender alguém, né? A gente prefere que a pessoa não esteja naquela condição, né? É, mano. Não, com certeza. E aí, já não trabalha, fica suavão. Fica tranquilo, né? Na emergência clínica, nós vamos seguir um protocolo. Na emergência traumática, nós vamos seguir outro protocolo. Cabe. Mas por quê? Xabicide. Dó, lá, si. C, a, b, ou x, a, b, c, d, e. Cada letra tem um significado. Xabicida. Cabe xabicida. Professor, já saquei. O x é chimbal fechado. Não, dá pra calar a boca e deixar o da aula. Por favor, obrigado. Então, vamos lá. Por que que sempre, na pior das hipóteses, a gente considera trauma? Olha o protocolo de emergência clínica. Emergência clínica. C, a, b. Olha o protocolo de emergência traumática. O C tá aqui dentro, o A tá aqui dentro e o B tá aqui dentro também. Então, quando você atende um trauma, automaticamente você também já atende o clínico. Um clínico. Entendi. Só que aí você tem mais preocupações. Entendi, entendi. Ferimento à arma branca. Trauma. O cara levou uma facada. Trauma, traumático. Pô, é trauma pra levar de novo na terapia. Tá ligado? Bede vibe do cacete. Ferimento à arma de fogo. Trauma. Aí, morte. Trauma. Trauma, trauma, trauma. 50 cent já sobreviveu, né? Ele tomou 50 tiros. Por isso que o nome dele é 50 cent. 50 cent. 50 tiros? O ISO mexeram nele também. Antes você tinha que atirar no negócio pra dar o shield, né? Agora você põe o shield e você já entra, você tanca um HS e pode matar o cara. Então, tipo, no pistol ficou muito forte, né? Porque ele já entra com escudo. Além de, se ele quiser comprar escudo, inclusive, né? A gente não faz isso, né? Mas dá pra ir de escudo e ghost? Dá pra ir de escudo e ghost. Você compra um escudo e um ghost, por exemplo. A câmera do cypher agora fica invisível, né? É. Fica invisível. Sempre ficou, não? É? Mas tá roubado, calando. Ele tinha que fazer com o cypher. Oi, já vi um mim, uma moradora de rua, dando a luz na rua. Foi paia, mano. Mas deu tudo certo? Não sei, não fiquei lá pra ver. Só vi a confusão, aí eu fiquei, meu Deus, ela tá dando a luz na rua. Se eu soubesse primeiro socorro, quem sabe? Poderia auxiliar, né? Sim. Mas primeiro socorro, dá pra auxiliar uma pessoa que tá tendo neném? Claro. Parte emergencial. Depois dessa aula, dá pra gente ajudar pessoas com neném. Sim. Legal. Você sempre quis. Sim. A gente vai fazer um exercício prático depois de parto, é. A gente vai fazer um neném hoje? É, a gente usa o zero. Eu vou arrebentar o cozinho do cara. Então, pessoal. Em algum momento, o... Nós temos aqui uma vítima que ela não tava se sentindo muito bem. De repente, ela sentou aqui no chão, falando que estava com mal estar. Deitou aqui e agora está inconsciente. Primeiro passo, avaliação da cena. Avalia a cena pra ver se a cena é segura. Se é um caso grave, é um trauma, inclusive, porque não tem as pernas. Então, é um trauma, né? Então, vocês têm lá uma vítima que não estava muito bem, estava sentindo mal estar, sentou aqui no chão, de repente, desmaiou. O que vocês fariam? Ação? É, ação. Está respirando? Está respirando? Nossa senhora. Está respirando? Está bem baixo. Nossa senhora. Puta que pariu. 5, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo o coração dela, professor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o coração dela foi de xereca. Liga para a ambulância, liga para a ambulância. Liga para a ambulância. Pelo amor de Deus, vamos fazer junto? Para, para, caramba. Para, caramba. O que é essa, mano? Você é louco, truto. O seu turno não vai ajudar nada. Foi mal, foi mal. Parou, parou, parou. Está uma merda. Então, vamos lá. Primeira coisa, avalia a cena. Se a cena segura, sem se desesperar, tá? E aí, um socorrista vai se ajoelhar ao lado da vítima na altura do ombro. Agora você vai chamar a vítima três vezes com toques nos dois ombros. E aí você vai chamar ela três vezes. Chama de senhora, senhora, senhor, senhora. Você não tem intimidade com ela. Se for Axl Rose, Axl Rose passou mal. Pode ser? Pode. Ei, Axl, come on, my friend. Toques nos dois ombros. Ei, Axl, come on, my friend. Eu sou do Brasil. Você é do Brasil? Certo. Bem-vindo ao jungle. A vítima... Isso aqui foi só para efeito cômico. Chamou a vítima três vezes, a vítima não responde. Se a vítima não responde, ela está inconsciente. Quando você está dormindo, seu cérebro tem total ação e controle sobre seu organismo. Quando você está inconsciente decorrente de uma emergência, seu cérebro desliga tudo e mantém só os órgãos vitais ativos. Certo. Os músculos relaxam. E aí, um dos músculos que relaxa é a língua. A língua, ela relaxa e ela tende a descer e cair. E aí, ela obstrui as vias aéreas. Na obstrução de vias aéreas, a vítima, ela deixa de respirar. Para você desobstruir as vias aéreas, você vai aplicar um procedimento chamado shin lift. Aqui, né? Como? Não. E puxa a língua dela. Não, não. Nunca coloca a mão dentro da boca da vítima. Tá. Mão na testa, a outra no queixo. Abre a boca da vítima. Você já avalia se tem algum corpo estranho dentro da boca. Porque eu vejo a cárie. Desobstrui as vias aéreas. Puxou para cima. Puxou para cima. Quando você hiperestende aqui, a língua, ela estica e libera as vias aéreas da vítima. Certo. Então, aqui nós avaliamos, através de expansão torácica ou abdominal, se a vítima respira. Então, desobstrui as vias aéreas, olhem para o tórax. O tórax dela já desobstruiu. Não, não está respirando não, truta. Não, boneco. O boneco não respira. É, indecil. Chegue na etapa e no roleplay. Não. É, eu também. Então, se o tórax não expande, a vítima não respira. Tira a mão daí. Se a vítima não respira, o coração... Ele para. Parou. Logo, sequela o cérebro, porque não está oxigenando o sangue. Exato. Então, nós temos que fazer com que esse coração bata manualmente. Você vai posicionar a região hipoternar, que é o calcanhar da mão, no centro do tórax. Linha dos mamilos. Tá? Certo? Usa a outra mão para apoiar. Braço esticado. Inclina o corpo sobre a vítima. A outra mão. Braço esticado. Inclina o corpo sobre a vítima. E agora você vai comprimir esse tórax jogando o peso do seu tronco sobre ela de 100 a 120 vezes por minuto. Durante 2 minutos. Vou dar o BPM para o C. 120 BPM aqui, mais ou menos. Como é que eu vou saber? Não, calma. Vou voltar no pânico? Não vou contar aqui para o C. 1 minuto, 60 segundos. A referência do Stain Alive era quando o protocolo dizia até 100 vezes por minuto. Não. Não, 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 não. Parou, 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 parou. A referência agora é a música do Baby Shark. Nem fudendo. É, é um pouco mais rápido, né? Perfeito. Muito bom. Vou te dar o BPM, ó. Vamos lá. Você faz aqui, deixa eu só te mostrar um negócio. Você está aqui com seu amigo, você faz isso aqui, ó, é a mesma distância. Se você pega no centro para pegar com o mamilo aqui, é a mesma distância, ó. Pegou no centro, você sempre vai acertar o mamilo do seu amigo. Da hora. Então aqui, aqui e lá, os braços esticados é a força do meu corpo. Você vai jogar o peso do tronco. Exato. No ritmo do... Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Legal. É isso, vai reviver? Tá lindo. Agora, quando eu tenho mais de um socorrista e eu tenho esse equipamento... Quando nós temos dois socorristas e nós temos esse equipamento que é o BVM... Esse é o treinador. Não. Bolsa, válvula, máscara. Ou, conhecido também popularmente como ambu. 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 É um pau no seu cu. Menos um ponto. O socorrista, ele vai fazer 30 compressões e a cada 30 compressões nós fazemos duas ventilações. A máscara, ela vai ter aqui, ó, um silicone de vedação, tá? A parte fina encaixa no nariz, a parte larga... Na boca. É a boca. Tá? Fez 30 compressões, dedos em formato de C, segura a máscara, pressiona a máscara contra o rosto, os demais dedos, segura o rosto da vítima, desobstrui as vias aéreas e aí você ventila duas vezes. Um. Dois. Mas aí foi lento? Ou é nesse ritmo mesmo? Simulando uma respiração. Tá, tá. Tá? Você não pode secar a boca, não? Não. Não, porque... Esse é o lagos carbônico. A respiração boca a boca, ela foi retirada do protocolo, né? E aí, hoje, nós só utilizamos o ambu. Em casos de afogamento, é previsto, porém, você utiliza uma máscara específica, que a gente chama de pocket mask, né? Ela tem uma válvula que retém o retorno, tá? Então aí você manda duas ventilações de resgate. Inicia com as ventilações pra liberar os brônquios e a vítima adrenal líquido. Interessante. Expedir o líquido, tá? Calango, 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 4, fora do rito. 9, 6, 7, 7, 8, 9, 15. 30. 1, 2. Mais 30. Mais 30. Mais 30. 10. Axel! Fica comigo, Axel! Zero. A joelha do outro lado. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Calma. Baby shark. Vai, caramba. Não, parte final do nariz. Ele ainda vai cantar. Ele ainda vai cantar. Ele ainda vai cantar. Welcome to the jungle. Calma lá, eu tô aprendendo. Formato de C. Mão esquerda na bolsa, mão direita na máscara. Aí. Welcome to the jungle. Boa. Ventila duas. Axel. Axel. Axel não voltou ainda de novo. Não voltou ainda o Axel. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Tá bom a força, professor? Baby shark. Baby shark. Desobstruiu. Pascou assim pra cima. Just a little passion. Você vai cantar pra caralho, hein? Essa é a quarta vez. Mais uma. Não voltou ainda o Axel quadro. Tá em estado grave, hein? Axel, come on, man. You have concert next week, my friend. Substruiu. Toma um ventinho. Just a little passion. Toma dois. Então nós fizemos aí cinco vezes trinta por dois, que é um ciclo completo. Perdemos. Terminou um ciclo, você checa, puxa. Ok. Sem ninguém estar comprimindo. Por quê? Eu preciso saber se esse coração, ele está batendo sozinho. E por que que eu checo aqui? Entendeu? Eu ia perguntar igual, calango. Existem pontos pulsáteis. Ponto, pulso carotídeo. Existe o pulso braquial, pulso radial, femoral, pedial. Lugares que você sente o coração pocano. Isso. Sempre nós checamos no pulso carotídeo, na carótida. Por quê? Porque ele é o mais próximo do coração e ele é o mais preciso. E qual que é o pixel correto? Qualquer lugar do lateral do pixel. Na lateral aqui do pescoço, você usa dois dedos, afunda pra cima e você sente. Deixa eu ver se eu estou sentindo. Não precisa ser muito preciso. Qualquer lugar que eu vou sentir. Ah. Dois. Três. É que eu parei de bater agora. Pode voltar? Volta. Porra. Como que você conseguiu parar seu coração, mano? Ah, senti, senti. Pode parar, pode parar. Cinco. Seis. Sete. Oito. Estou sentindo seu coração. Então, normalmente, se você quer saber quantos batimentos por minuto, você conta durante 15 segundos e multiplica por 4. Boa. 15 vezes 4 vai 30, 60. É, pra você não ter que ficar 1 minuto contando. Saquei. E qual que é uma batida boa de coração? A normocardia, o parâmetro é entre 60 a 100 vezes com a pessoa em repouso. Então, se tiver entre 60 a 100, é normocardia. Em repouso. Em repouso. É, porque se você der um pique e correr... Pô, corta giro. É. Pedi ascendente 1. Ascendente? Você viu a clove? Boneco roubado? Todo jogo, você sai até a estatística dos caras falando que ela tem o que mais tem aproveitamento e vitória. Tem smoke, tem a cura da reina, tem o... Põe aqui, põe aqui quando você fala. A máscara da Vibe, não parece? Cortou o raciocínio. Ele tá com... Não, ele tá com a cura, você tava falando. Só duas. Só duas. É mesmo. Vai lá. Nossa. E são depois de 30, cara. E são depois de 30, a compressão, isso só faz duas. Então, esse boneco aí, até o cara que é ruim, fica bom. Fica bom. Você fica nervoso no clutch? Agora, imagine que durante as compressões, é raro acontecer, mas pode acontecer. Durante as compressões, a vítima voltar. Ela apresentar alguma reação. Nossa, do caralho. E aí, nesse momento, ela voltando, você lateraliza ela para o lado direito. Direito dela. É, exato. E aí, você vai acompanhando os sinais vitais e mesmo assim, tem que ir para o hospital. Você não pode dar alta para ela. Tem que ir. Perfeito, perfeito. Não sabe... Aê, fora! Vamos, caralho, sai fora, pessoal. Bora jogar valor. Não, não. Mesmo assim, ela tem que ir para o hospital. Tem que. É que o capacete travou, senão eu ia. Eu ia, eu ia também. Ué, essa aqui é saudável, hein, Calango? Teve esse probleminha, acho que ela vai ter alta em 30 dias. Você não vai voltar para casa em breve, viu? 30 dias, estou saindo essa aqui, ó. Esse paciente... Bom, aqui está tudo... Fogo no ambiente! Fogo no ambiente! Fogo no ambiente! Fogo no ambiente! Fogo no salvo, uma criança! Meu Deus do céu, mano! Fogo no hospital! Fogo no hospital! Fogo no hospital! Fogo no hospital! Segue o protocolo estreito! E agora? Protocolo, protocolo, a gente treinou. Vamos lá, vamos tirar as pessoas daqui. Tira, tira. Não está inspirando, não está... Mas assim, menos, será? Tira, tem que tirar ela aqui, zero. Põe o fogo, bicho! E agora? Nossa, está quente a merda aqui. Tem fio, tem fio. Vou ajudar o seu. Vou ajudar o seu. O degrau, o degrau, o degrau. A criança aqui... O outro degrau aqui! Puta que pariu! Estourou, estourou o negócio aqui, pessoal. É tudo certo? Meu Deus do céu! Puxa aí, zero. Puxa aí, zero. Ajuda pro degrau! Ajuda pro degrau! Ajuda pro degrau! Acabou? Acabou? É papai, Ciro. É, cheiro, isso aqui está com gosto ruim. E aí, deu certo? Não. Como não? Quanto tudo é uma bosta. Está tudo errado. Cinco, seis, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, quatorze, quinze... Pega a bolsa, peraí, respirar. 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Estou trampando, dá duas bombeadas pra mim, duas bombeadas pra mim. Não, assim não cara, no oxigênio da criança, aperta. Vamos lá, o bebê entrou em parada cardiorrespiratória, o procedimento vai ser o mesmo, porém com dois dedos. Dois dedos, estava certo? Dois dedos. Estava fazendo com dois dedos? E o bom do Baby Shark é que a criança já tá acostumada, já vai super gostar da música. É, quando ela voltar, ela já volta no feeling da música. Voltou durante. Vamos levar os médicos e dar pra eles, em boas mães, pra eles poderem trabalhar e fazer o trabalho deles. Eu sou médico. Obrigado. Oh, que legal, né? Acho que eu tô me sentindo mais preparado pra vida. Muito legal. Tipo, eu tô aprendendo com os vídeos do balela de verdade. Quer se preparar também? Fala aí. Tem a página do Cefab no Instagram, é cfab__sp ou www.cfab.com.br Lá você pode obter mais informações sobre o curso e também fazer a matrícula. Fecha aí. Coisa boa. Obrigado, professor. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, desculpa as brincadeiras. Foi muito legal. Eu tô muito feliz mesmo de tá aprendendo cada vez mais. Muito legal. Muda o semblante, hein, Calan. Tá meio pá. As ideias do cara acabar o vídeo, quer fazer a gracinha dele, né? É, pessoal. Acho que ele tá mal mesmo. Ele tá brincando. Tá bom, é? Ele tá brincando. Não, acho que ele tá mal mesmo. Tá brincando. Quer que faça o Baby Shark no peito dele? Mas a boca dele tá bem da pálida, mano. Não, ele tá mal de verdade, pessoal. Vamos lá. Pega a prancha lá. Pega a prancha lá. Pega o calango tá mal, mano. Pega o negócio pescoceiro aqui. Pega a prancha toda. Coloca ele do lado aqui, ó. No final do vídeo, mano. É sério, professor? Isso aqui pra cima? Não, não. Essa parte é pra cima. Como desrosquei aqui a prancha? É velcro. Aí, professor, compulsionou. Passa por baixo da cabeça dele aqui, ó. Passa. Aí, segura a cabeça. Aí. Calma, mano. Vai ficar tudo bem. Jura por Deus, mano. Ô, mas vai ser um negócio também colocar ele aqui. Ele tá 72 quilos, tá? Fazendo academia pra caramba. Calma, 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 calma. Uma mão na cintura também, a outra na perna. Vamos lateralizar ele. Coloca ele deitar de ladinho. Aí. Encaixou a prancha. Encaixotou. A hora que quiser. Postura. Corta na perna pra subir. No três. Um, dois, três. Aqui foi. Enroscou aqui. Enroscou. Pra onde? Pra onde? É, vai lá pra dentro. Pra onde vai? Vamos indo. Aí, parou. No três desce. Um, dois, três. Desceu.